Sou grata, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti. Ao deixar de agir, sou grata, Senhor, pois as provas vêm transformar. Minha vida a paciência vem dar, ensinando a amar. Mas é difícil entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Pois quando vêm as provações, eu logo quero agir e assim a voz de Deus eu deixo de ouvir. Sou grata, Senhor, em caminhos do meu viver. Posso ver-te a me proteger de me desviar. Pois me prometeste que em cada provação, Tu me sustentarias com as Tuas mãos. Mas é difícil entregar meu egoísmo e assim deixar que o Teu Espírito controle o que eu sou. Pois quando vêm as provações, eu logo quero agir e assim a voz de Deus eu deixo de ouvir. Sou grata, Senhor, em caminhos do meu viver. Posso ver-te a me proteger de me desviar. O meu Senhor, quando tudo se acabar, Tua face vou contemplar e contigo morar. Tempo, Senhor, em caminhos do meu viver. O meu Senhor, no teu pé. O meu Senhor, em caminhos do meu viver. O meu Senhor, em caminhos do meu viver. A CIDADE NO BRASIL